Muitas vezes as pessoas encontram-se desorientadas no que diz respeito ao encaminhamento de algumas documentações pessoais e como proceder diante das demandas burocráticas do país. Pensando nisso, a Câmara de Vereadores de Araranguá criou o projeto denominado Balcão da Cidadania, cuja função é servir de apoio aos araranguaenses. A importância de a gente homologar o Balcão da Cidadania na Câmara de Vereadores é fazer com que as pessoas visitem a Câmara no horário que a Câmara está aberta, das 13 às 19 horas e que esse balcão possa prestar um serviço importante para os nossos moradores. Tendo em vista que a gente sabe da utilidade e do sucesso do Balcão da Cidadania em outras cidades, a gente institui ele na cidade de Araranguá agora por lei, que fica criado e fica homologado para que a gente possa cada vez mais atender os cidadãos aqui na cidade, fazer com que as pessoas que tenham algumas dificuldades, incertidões em documentos, em qualquer outra coisa, vamos ampliar o Balcão também na questão de informações sobre vagas de emprego na nossa cidade, fazer com que as pessoas venham até a Câmara e tenham essa informação já em suas mãos e possam sair daqui da Câmara com papel em mãos pronto para o que ela desejar fazer. A regulamentação está prevista oficialmente agora no projeto de resolução número 4 de 2023, de autoria da mesa diretora. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. A resolução estabelece 11 serviços oferecidos pelo Balcão da Cidadania. O primeiro é prestar informações para garantir o pleno exercício da cidadania, o agendamento para a emissão de carteira de identidade, auxiliar na elaboração de currículos de trabalho, bem como receber documentos pessoais perdidos e devolver aos seus titulares. Prestar ainda informações que possam ser obtidas através de consultas à internet, fazer comunicações de boletim de ocorrência online, regularização do cadastro de CPF, cadastro de sugestões do banco de ideias, emissão de segunda via, água, luz e IPTU, e ainda realizar agendamentos de atendimento junto a órgãos públicos, que disponibilizam esse serviço online. Auxiliar e orientar o cidadão nos demais serviços que venham a ser implantados no Balcão da Cidadania desta Casa Legislativa. Além de prestar este apoio aos cidadãos, o presidente da Casa afirma ser mais uma forma de trazer o araranguaense para a Casa Legislativa do município, percebendo que deve contar com ela. Eu penso que é uma forma de nós aproximarmos cada vez mais, trazer as pessoas para dentro da Câmara, fazer com que elas se sintam bem-vindas para cá, não só em dias de sessão, nem só em dias de votações importantes, votações polêmicas, mas também que elas se sintam à vontade em vir aqui atrás de um documento, atrás de qualquer protocolo, seja ele no IGP, seja ele na Celesc, na Samai de Aranangua, ou seja, nós estamos aqui com as portas abertas para atender as pessoas em todos esses quesitos.